O criminoso é detido pela polícia após arrombar uma loja de materiais de construção na rua Barata Ribeiro, no bairro de Copacabana. O crime ocorreu no dia 12 de julho e o criminoso subtraiu objetos e dinheiro do local. A inteligência da Gabriel analisou as imagens e identificou a participação de dois indivíduos no crime, bem como a rota completa percorrida por eles. Nas imagens, é possível observar dois homens caminhando ao longo da rua Barata Ribeiro durante a madrugada. Eles param em frente a uma loja de materiais de construção, forçam a porta, entram e furtam o local. Toda a ação durou cerca de 15 minutos. Após o furto, os criminosos fogem com sacolas, percorrendo a rua Henrique Oswald e a rua Santa Clara, em direção à comunidade do Tabajara. A Gabriel compartilhou todas as informações do caso com o 19º Batalhão da Polícia Militar. A polícia deu início à investigação e, em 7 de agosto, localizou e deteve um dos participantes do crime. A polícia Random A polícia Militar A grandeda